...de natureza toda inclusiva, acolo... acoplar um instrumento... Talvez precisasse ir um pouco mais devagar esse texto. Eu acho que tá bom nessa velocidade. Você tá falando numa velocidade boa. Vamos terminar esse outro texto, aí no próximo a gente diminui um pouquinho a velocidade. Ela ainda teve o requinte de... É aí mesmo. Depois de montar um talipo, vocês vão estar lendo as asas de imaginação, essa parte você falou, né? Falei. Fábrica dos Ventos. Foi de um... foi... Foi de um... foi... Merda! Em 2022... Esqueci, tá muito rápido. Volta, né? Eu gostei dessa... o começo do que você falou. Volta, né? Eu gostei dessa... o começo do que você falou. Quer salvar? Depois tirou o doutor e incluiu um... Depois tirou o doutor e incluiu um sobrenome difícil de escrever e agora parece que ficou... Aí. Tem que ir apertando até chegar na opção. Primeiro eu vou voltar mais um aqui, tá? Tá bom, já. Tá gravando? Tá. Você não tirou o coisinho da tela. Põe desde lá, ele... Interpreta. Dizer que faz... Não, um pouquinho, porque eu falei faz... fez... ele faz. Um velho escritor. Aí que eu quero começar aí, é. Parabéns. 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 Acabou? Acabou? Ah, é. Acabou. Nossa, a quarta já. A raposa dela foi um arraso mesmo, nossa. E ele teve... não sei se é ele ou se é ela. Esqueci, acho que é. Quanto faz, amor, hoje não tem mais essas coisas de ele e ela. Salve esse pedaço que tá bom. Fez figur... Fez figurinos inesquecíveis para três espetáculos diferentes. Não. Não. Ficou muito acelerado, amor. Você deu uma... Fez figurinos... Pra poder aproveitar essa corrente e esse texto aí. Aí. Ué, parece que ficou maior agora. É mesmo. Deixa assim, só não vai dar pra te ver, tá? Deixa alguém para o lado de fora. Puta que pariu. Coloquei ainda todo inteiro. Ah, pode ser. Não, se bem que a versão pequena não tá em público, não. Fez figurinos inesquecíveis. Puta que pariu. Faleu. Salva, vai. Que salva. Se antes... Essa caneca sou eu. Salva, vai. Caramba. Milenar indiano. Esqueci, não consegui enxergar. Meu olho já está falhendo. É. Boa um pouquinho de água, amor. Ó. Respira, olha para o outro lado, entendeu? Distrai a vista. Para não ficar focado. Se ficar focado muito, está a zero do caldo, como a gente fala. Tenta, tenta bastante, que eu perdi tudo. Eu acho que você pode colocar requisitadas como uma rainha, de novo. Ou quer começar o texto a... Não. Está gravando ainda. Você pode continuar só. Para lá de funcional. Abrigo de uma velha... Ai, para, menino. Para, menino. Para, menino. Ficou ótimo. Pena que não deu para seguir, que aí fazia numa toada só. Poxa, Paulo. Poxa... Ai, ai, amorzinho. Nossa, ficou muito lindo esse texto, essa parte. Obrigado, meu fã. Você vai salvar ou vai continuar? Não, eu vou continuar. Como uma trupe estribu... Como uma trupe estimulou a outra... Respira aí, toma uma água. Foi direta, acessa, hein? Foi. Quase engasgou. Sim. Pode ir? Sim. Como eu disse antes... Eu acho que você podia soltar agora, falar assim, ah, uma coisa que eu não posso esquecer, pecinha, vovó, entendeu? Quase ia me esquecendo. Tá. Ah! Quase ia me esquecendo. Ótimo. Foi lindo. Lá, 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 lá.